Você é o procurado Mate o procurado Mate o procurado E os caras vêm atrás de mim Eu tô no modo Eita porra Eu tô no modo procurado só de Ah Eu tô no modo procurado só de 12 clã Eu nunca tinha jogado esse modo antes Com o jogo Tô testando aqui agora esse modo E é interessante, cara Você tem que matar o procurado Fica a estrelinha no nome dele ali, ó Eu só não sei o que que dá, tá ligado? Se você Se você tem que ficar muito tempo vivo Ou o que você tem que fazer, véi, ó Nossa, mano Tô tomando vários tiros aqui Eu tô correndo Porque eu tô no procurado, né? Ah Ó, tô na frente Tô com ponto, né, galera? Eu acho que você vai ganhando Quanto mais tempo Você consegue ficar vivo Mais ponto você vai ganhando Então É... O objetivo vai tentar ficar vivo Pra voltar Ah Ai, caceta Então eu acho que o objetivo do jogo É você ficar o mais tempo possível vivo Pra aumentar a sua pontuação ali, ó E você ganhar o game, né? E ganhar a XP E ganhar a Gold E vamo que vamo! Mate o procurado Vamo em busca desse procurado maudito aí, ó Bora, bora, bora Eu vou pra cima Que eu sou doidão mesmo! Agora eu já sou o procurado Olha como é que eu vá Olha como é que ele vai Tô em segundo, tô em segundo aí, clã Vamo que vamo! Vamo que vamo! Ó, fiz um... Fiz 4 kills múltiplo ali já Só que o cara tá com uma 12 muito boa, velho A doze daquele moleque é bem melhor que essa minha, mano Cadê? Mate o procurado! Cadê o procurado? Caralho, que ilusão! Nossa senhora, mano! E já? What the fuck? E já, mano? Acabou, ué! Achei que era uma... Tipo, demorava mais, tá ligado? Acabou muito rápido, mano! Vamo que vamo, galera! Vamo outro aqui! Vamo outra vez, cara! Esse modo aqui Só que eu vou comprar outra 12, mano Vou comprar uma nova 12zinha aqui, marota, cara Qual é aquela 12zinha que ele cara tava, velho? Uma 12zinha OP, mano Ahn... Uma shot e ganhinha boa, velho Cadê ela? Colocar a escopeta Essa daqui, velho Essa daqui parece que é OP, mano Vou comprar só por um dia mesmo Só pra gente testar ela aqui Já, vamo dar um golzinho aqui, ó Na sala Vamo esperar dar pronto E vou esperar, galera Vamo esperar aqui a sala entrar E quando entrar eu volto No game aí, é nóis Tamo junto Demora um pouquinho pra galera entrar aqui na sala Vamo esperar aqui, ó Vamo aqui, vamo, clã! Voltamos aqui no procurado, velho Eu sou o procurado Já comecei sendo procurado Eita, caralho, moleque! Já começamos com a nossa 12zinha Que a gente comprou aqui agora Vamo lá, vamo lá, vamo lá, clã! Nossa senhora, velho Que 12 lucas, meu Essas 12 é do capeta, hein Vamo lá, vamo lá, clã! Vamo aqui, vamo! Vamo aqui, vamo, clã! Vai, 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 vai! Mata esse procurado, mano! Pelo amor de Deus, mano! Mata esse... Morre... Eita! Tira de 12 no peito O cara não morreu, velho! Ô, desgraça! Vamo, clã! Vamo, clã! Vamo, clã! Mata esse capeta da linha, clã! Cadê ele? Tá ali, mano, cara! Não matei ninguém ainda, velho! Só morri, velho! O cara não morre, mano! Pelo amor de Deus, velho! Meu Deus do céu, mano! Essa 12 é horrível Eu achei que era boa, mano! Aquela outra 12 que eu tava Eu ia matar com um tiro, mano! Que merda, velho! Ah, mano! O cara tá piscando! Eu não sabia que ficava piscando Essa porra, mano! Ah, vai já acabar o bagulho, mano! Vai já acabar e eu não matei ninguém! Meu Deus, galera! Não consigo matar ninguém com essa 12, mano! Acabar já, velho! Ah, acabou já, mano! É 150 só, né? Não, velho! Vamos todo mundo junto! Sai, cuzão! Matei, cara! Matei mais! Meu Deus, capeta! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ah, não! É... 1500 pontos, né? Agora é 1500 pontos, mano! Nossa, vai demorar pra caralho! Tá bom, cara! Você quer matar o procurado já! Eu já sei, brother! Eu já sei, mano! Já sei que é matar o procurado, brother! Já sei, cuzão! Você é o procurado! Eu sou o procurado! Ai! O cara veio pelas costas, mano! Vai, 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 Berg! Vai, Berg! Mate um procurado! Ai, tá piscando! Rapariga, mano! Tô quanto? 134, 134 primeiro! Xola mais! Vamos lá, vamos lá, clã! Vamos lá, clã! Vou por aqui, ó! Por aqui, que por aqui é o manuto do manuto! Cadê o cara? Tá aqui, ó! Rapado aqui! Meu Deus do céu! Desisto, mano! Parei, 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 clã! Cê é louro, P90! O cara de lado, velho! Peguei o cara de lado, mano! Bora, 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 bora! Vamos aqui, vamos! Vamos aqui, vamos! Vamos aqui, vamos! Cara, essa 12 eu não achei boa não, build, velho! Aquela 12 que eu tava é bem melhor, velho! Aquela outra 12 que eu tava é bem... É bem melhor, velho! Ah, atira no peito do cara, mano! O cara não morreu! Bora, então é isso! O videozinho vai ficando por aqui, cara! Vou fechar por aqui, porque vai ficar um vídeo muito grande! São 1.500 pontos que você tem que fazer, velho! Então vai demorar pra caramba! Vai dar mais de 10 minutos de vídeo! Eu só queria testar esse modo... Esse modo procurado aqui pra ver como é que era! E é um modo da hora, cara! Dá pra se divertir, dá pra brincar! Principalmente se for modo Sniper ou modo 12, velho! É pra ser bem da hora, velho! Então é isso, galera! Se você gostou, já sabe, deixa aquele seu like! Fortalece muito aquele seu like! Eu não gostei dessa 12 aqui, velho! Achei essa 12 muito ruim, velho! Essa 12 é muito ruim, velho! Olha isso, velho! Não mata, mano! Então é isso, galera! Deixa o seu like no vídeo, fortalece aí! É nóis! Tamo junto! Valeu, falou um abraço no próximo vídeo! E fui! Tamo junto, clã! É nóis!